PGS 2023, você está no SBT Games, nós estamos aqui com dois monstros do universo dos games, estamos aqui com o Edson do videogame Database e com o Ezequiel da União Cearense de Games, rapaziada, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês, vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês e dessa parceria que vocês consolidaram. Show de bola, agradecer né, pelo espaço aqui, é um prazer pra gente estar aqui no SBT Games, né Ezequiel? Eu tenho uma grata satisfação estar aqui falando com vocês e estar conversando com vocês, a gente tem uma relação já de amizade com o pessoal do SBT Games, já conversa muito com o Ezequiel, uma galera muito massa, é um trabalho muito legal, vocês têm feito e promovido bastante a questão dos games no Brasil, porque a gente faz isso muito bem lá no Ceará. Muito bem, bom, eu gosto bastante de realidade virtual, faço um trabalho bem dedicado à realidade virtual, então creio que nós tenhamos aí algumas figurinhas a serem trocadas. Vamos começar falando a respeito do cenário lá no Ceará então, como é que está a gamificação por lá? Na verdade, vou te puxar um pouco agora para o lado, desculpa, do professor. Eu sou professor de jogos digitais, na Universidade do Infametro, lá em Fortaleza, e lá eu tenho um projeto de realidade virtual criado no Metaverse, dentro da faculdade. Além disso, nós temos um trabalho com a União Ceará de Games há mais de 10 anos, desde 2012 que nós estamos trabalhando e promovendo cultura de jogos eletrônicos e jogos analógicos do Estado do Ceará. Temos o apoio de entidades governamentais, como o Governo do Estado, por exemplo, que tem apoio da CSTS, que é a Secretaria de Tecnologia do Estado do Ceará, que tem inclusive um evento que nós vamos participar agora no dia 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, levando cultura de jogos e um monte de coisa relacionada à tecnologia para todo mundo que gosta. Que legal, cara, olha só, hein? Temos muito o que conversar pelo visto, então, a respeito de realidade virtual. E você, Edson, fala um pouquinho para a gente aí do videogame Database. Eu dei uma olhada no site aqui, eu quase caí para trás, cara. Catalogou até as edições das revistas em que os jogos foram publicados. Que sensacional, cara! Cara, a gente faz um trabalho de catalogação da história aí desde 2014, já são nove anos registrada, um banco de dados que a gente criou do zero. E nesse... todo esse espaço aí já são mais de 12 mil jogos cadastrados lá. E você vai encontrar não só informação sobre o jogo, informação básica, mas você vai encontrar também o scan do jogo, fotos do jogo, da caixa do manual, detalhes como código de barra, código da fabricante, data de lançamento. Você vai conseguir descobrir para quais consoles aquele seu jogo foi lançado, porque tem jogo que foi lançado aí para praticamente todos os consoles, né? Lá você vai conseguir ver isso e não só ver isso, vai conseguir ver as edições de cada um deles, tem vídeo de gameplay, muitos casos a gente traz informação de itbook, isso que você falou das revistas é muito legal, que a gente tem um trabalho de parceria com um site que chama Dataset. Eles são pioneiros em preservação da história das revistas, não só de videogames, mas também de microcomputadores. E não só do Brasil, do mundo inteiro. Eles têm um acervo fantástico. E o que a gente faz? A gente pega as revistas escaneadas por eles e debule as revistas. Então, a gente vai pegar o trecho de cada jogo que apareceu na revista e vai colocar no site do videogame database. E aí, se a pessoa quiser ver a revista completa, ela vai lá no site do Dataset. E aí, pô, cria um banco de dados sensacional. Então, você vai pegar lá todos os jogos que saíram na primeira Super Game Power, você vai encontrar no site do VDB com essa informação. Cara, isso aí que é sensacional. Porque assim, não tinha YouTube na época pra você poder destravar de algum jogo que você tivesse travado. Ou fazer alguma descoberta que você precisava ali. Essas revistas, elas eram de extrema preciosidade, cara. E era a Super Game e a Game Power que se fundiram, não era isso? É isso aí. Depois virou a Super Game Power pra tratar de todos, né? Mas é interessante, porque eu tava vendo a questão da tecnologia que você falou, né? Realmente no resto do mundo, fora do Japão, era mais complicado. Mas muita coisa lá no Japão foi implementada que eles não implementaram no resto do mundo. Como, por exemplo, você poder ter o seu cartucho reescrevível. Ou eram disquetes que eles tinham tótens que você ia lá e encaixava. Eu não lembro se era disquete ou cartucho. Era disquete. Era disquete mesmo, né? E aí, eles lançaram então esse dispositivo pra disquete e você ia nos tótens, regravava o jogo. Ficava mais barato porque você não estava comprando um cartucho, que na época era muito caro, né? E você podia sobrescrever. E utilizar aquele disco pra vários jogos, né? Que você poderia jogar naquele momento. Mas isso foi só lá que aconteceu. Você sabe que isso, eu acho que é mais uma questão cultural do que de tecnologia. Porque no Japão, até hoje, eles têm muito dessas máquinas. A gente até tem as maquininhas de gachapon aqui na BGS. Com certeza. Então, lá eles têm cultural isso, de máquinas vendendo coisas. E o detalhe da conservação. Cara, a coisa mais difícil que tem aqui no Brasil é você encontrar um videogame. O que acontece é que lá no Japão eles têm um entendimento de preservação maior e de um uso menor. Porque o descarte de coisa lá, novíssimo, é muito grande. E você encontra coisa lá até hoje. Coisa em depósitos lá. A gente tem amigos lá que moram lá. O Isui, que é um cara conhecidíssimo da gente, que mora lá no Japão, que mostra um monte de coisa lá. Tudo novinho na caixa, com plástico. Aqui no Brasil você vai procurar um Phantom System com os Estados Unidos e ele encontra. É, o Phantom System é difícil. Eu lembro que tinha um Nintendo que ele era até vermelho, não tinha isso? Um Nintendinho que ele era vermelho, que também é uma edição super rara. O Famicom. Era o Famicom, que ele era vermelho. Esse é raríssimo. Eu procurei na internet e foi difícil encontrar foto desse bicho aí. É porque você não falou com a gente. Você tá procurando no lugar errado. Cara, procurei no Google, bicho. Foi difícil encontrar no Google. Falei, caramba, vocês têm esses consoles todos? Tem, tem. Inclusive eu acho que mais vermelho ainda do que o próprio Famicom é o Dwayne Famicom, da Sharp, né? Sim, verdade. E ele tem um modelo que é todo vermelho. E ele tem o acessório do disquete e do cartucho, tudo junto. Então você pode usar cartucho e o disquete do fono do console. Do mesmo aparelho. Vocês falando de consoles da Nintendo vermelhos, eu me lembrei do quê? O Wii vermelho? Virtual Boy. Ah, cara. Ó, não falem mal do Virtual Boy. Eu gosto dele. Nunca tive a oportunidade de experimentar o Virtual Boy. Na época era completamente inacessível. Acabou que depois, quando eu peguei o Oculus Quest, eu acabei encontrando um emulador de Virtual Boy e consegui finalmente jogar o Wario, né? E é interessante que já tinha aquela questão da profundidade. O Wario é o melhor jogo do Virtual Boy. É um jogo espetacular. É sensacional. Tinha jogo de tênis também, né? O Mario Tênis. Muito legal. Vamos fazer o seguinte, no dia que você for Fortaleza, você vai jogar no Virtual Boy. Ô, vocês têm lá um Virtual Boy? Que fantástico. Olha aí. Tem uma curiosidade bacana na época do primeiro Odyssey, o primeiro videogame lançado na história, que o videogame, na verdade, ele foi criado com a intenção de vender televisões. Olha só. A Magnavox era uma das maiores fabricantes. Era uma venda casada, né? Exatamente. Era uma das maiores fabricantes de televisão na Europa e a intenção era exatamente essa, vender aparelhos de televisão. Então eles teriam um lucro, lógico, com o videogame que eles estavam vendendo, mas o lucro maior deles era focado na venda de TVs. Quer ver outro exemplo de venda casada na história do videogame? Esse foi aqui no Brasil. E você mencionou o jogo dele. Você mencionou ele. Telejogo. E quando você pegava o telejogo, você via duas marcas lá, você lembra? Não me lembro. Filco e Ford. Ah, é? Ford? Ford. Ford. Ford? Ford? Ford. Carro. Como assim, cara? Qual que é a ligação? Você comprava um andal e levava o telejogo. E você pode observar que o telejogo, ele usa os mesmos materiais dos rádios da época. Então a Filco fazia os autorrádios do carro, e os mesmos materiais eram utilizados no console. Então aí essa parceria aí rendeu vários frutos, inclusive essa de venda casada aí de carros. Outra curiosidade, né, de você ter questão de reaproveitamento de material, no Brasil a gente tem um clone de um videogame lá de fora. Se eu me corrija se eu estiver errado, tem o Intellivision e tem o outro lá da... ColecoVision. 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 Que foi feito um aparelho aqui no Brasil, que os caras utilizavam, uma caixa de modem. Galdoi, qual é o nome da criança, Galdoi? ColecoVision. Cara, ColecoVision é um case, uma história, um negócio assim, sensacional. Pouquíssima gente conhece, pouquíssimas pessoas ainda tem um. Aí aqui vale um recado que tem um pra galera conhecer. Nosso amigo, nosso amigo Xande. Ah, o Alexandre Vasco, com a mutação gamer. E tem um projeto muito 10, que você já deve ter ouvido falar, que é o Museu do Videogame Itinerante. Que também é grande amigo nosso, do Cleidson Lima. Não ouvi falar, vou buscar a respeito. Não se preocupe ou não, você fala com nós, que a gente passa tudo pra você. Legal. Vou puxar aqui uma coisa sobre colecionismo. Que muita gente não pode confundir com acumulismo, entre aspas, com acumulação. Os colecionadores, eles têm também suas especificidades. Como, por exemplo, o Godoy, recordista, recordista de jogos. Cartucho, mídia, uma das maiores coleções de jogos do Brasil. É mesmo, é mesmo. Se não a maior, tem um troféu nele. Em 2017 a gente ganhou o troféu aqui na BGS, inclusive. Sensacional, cara. A coleção de jogos completos do país, foi a nossa registrada. 5.012 jogos na época. Todos completos com caixa manual, bonitinho. Você imagina aí, PlayStation 2. É o império isso. Tudo. Xbox, tudo. Atari, tudo. É o império pra mim, é o desespero pra patroa. E você sabe que essa coleção, ela foi o ponto de partida pra gente criar o datamaze, pra gente criar o museu virtual. Que bom que você falou isso, porque eu ia te fazer essa pergunta, mas a gente foi conversando. Foi daí que partiu então? Porque assim, chega um momento na vida do colecionador que parece que você precisa dar uma função maior pra coleção, sabe? Deixar ela só exposta lá no seu quarto gamer, ela já parece que não basta mais. Não tem graça, na verdade. É, exatamente. Porque uma coisa que o colecionismo acaba acarretando é que quanto maior a sua coleção for, menos tempo pra jogar você vai. Porque a coleção, ela precisa de dedicação. Você precisa cuidar da coleção, senão sua coleção vai... Vai pro alo. Então, você acaba jogando menos. Então você começa a pensar, puxa, toda essa coleção aqui, beleza, tá bonita. Mas eu tô jogando menos. Eu tenho que dar uma função maior pra isso. E aí, juntando essa experiência com a experiência que a gente tem de pesquisador, porque quando você começa a colecionar alguma coisa, você automaticamente vira um pesquisador. Então, se você tem aquele item, você tem que conhecer, saber o que tem dele. E outra, importantíssimo, saber como ter a manutenção daquele item. Oh, importante. Porque não adianta só você ter, guardar na caixa e deixar lá. Se você deixar na caixa, meu amigo, eu te digo uma coisa. Tu vai ter uma raiva tão grande no dia que tu abrir. Tu lembrar de abrir, vai ter uma raiva enorme. Ou o item se deteriora, ou ele não funciona mais, ou tá todo comido por dentro. Então, de tempo em tempo, você tem que ter uma higiene. E também o reparo de prevenção, pra você poder manter a coleção. Os consoles antigos, a sua grande maioria, se não todos, eles usam capacitores eletrolíticos nas peças. Esses capacitores, eles são compostos por produtos químicos. Cerâmica, por exemplo. Então, o que que acontece? Se esse capacitor não tiver passando energia nele durante um certo tempo, ele começa, o produto químico dentro dele começa a perder a validade, perder a função, e ele começa a vazar, e é altamente corrosivo, ele corrói a placa inteira. Destrói o aparelho. Existem muitos casos que a corrosão é tão grande que não serve pra mais nada. Você pode jogar no lixo que o seu aparelho já era. Só vai servir pra exposição, pra funcionar jamais. Pessoal, foi um prazer receber vocês. Falem aí pro pessoal como é que encontram vocês e o trabalho de vocês nas redes sociais. Bem, a União Cearense de Gamers e o Quebrando o Controle vocês encontram tanto no YouTube quanto na nossa página www.ucegamers.com.br No nosso Instagram, arroba ucegamers e no nosso canal do YouTube, Quebrando o Controle TV. Você pode procurar lá, você vai ver muito conteúdo, muita coisa bacana pra vocês conhecerem sobre cultura e jogos, história dos jogos e muita coisa massa que vocês vão curtir. Show de bola. Primeiro, mais uma vez, agradecer o espaço aqui. É sensacional. Com certeza. A gente fica muito feliz de estar conseguindo atingir o público de vocês, que é um público enorme. Pra gente é sempre um prazer. Estamos sempre à disposição de vocês, por que precisarem. E o trabalho do VGDB, nosso museu, fica lá no nosso site, vgdb.com.br. Lá você vai conseguir pesquisar tudo sobre videogame. É um catálogo que cresce todos os dias. Um trabalho de pesquisa feito com muito carinho e dedicação por toda a equipe. E a gente tá também em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, X. Você pode encontrar a gente lá. A gente também tem um canal no YouTube com muito conteúdo. A gente tem três canais no YouTube, na verdade. Juntando os três, dá mais de 3 mil vídeos. É muito conteúdo pra galera. Então, acha a gente aí nas redes. Videogame Database, VGDB. A gente tá sempre à disposição. Obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer bater esse papo. Me surpreendeu a qualidade do papo aqui, por que eu não esperava falar tanto de uma paixão minha, que era o Odyssey. Estamos sempre à disposição. E todo esse cenário retrô. Obrigado. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui no SBT Games. BGS 2023 é aqui no SBT Games. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.